Eu te dou, Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou, Jesus Glória a Deus, Jesus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Mostra a tua beleza, quero ver sua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver sua face Aleluia! Glória! Aleluia! Amor Glória! 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 che leva à sala do trono A sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver sua face, me leva, a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver sua face. Minu, minu, minu és, glória a Deus, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Jesus, me leva, a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver sua face. Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua face Aleluia! Glória! Eita, tá! Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! TED, Célie! Eita, tá! Também vai! É tão bonita! Aleluia! 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 É a minha tua adoração que faz diferença É a minha tua Aleluia que faz diferença Enquanto Deus adora o céu é quebrada o céu é quebrado o céu é quebrado o céu é quebrado o céu é quebrado através do meu e do teu Aleluia! 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 Eu estou sentindo a presença do meu amigo aqui Aleluia! Aleluia! Eu deixo acertar do meu amigo! Aleluia! Aleluia!